Vamos lá, devagarzinho ele vem Aê Não leva mais ele, irmão A vara, hein? Não, que nada de boa Olha, ele vai gostar, menino Acelera um pouquinho, Ronaldo, pra direita Pra direita Levou de novo Pra direita Vai embora, vai embora, Ronaldo Vai de lado, Ronaldo, vai de lado Direita, direita Direita, Ronaldo Vai embora, vai embora Vai embora, Ronaldo Direita, direita Vai aqui, Ronaldo Esquerda, esquerda Vai, vai aqui Vai reto, vai reto Parou, parou, parou Parou Direita, direita Para, cara, é que tá correta Passou, Luiz? Não, não Quando eu tirar esse bagulho aí, vocês não... Cadê, cadê, cadê? Levanta pra vara, Luiz Direita Olha, tá na boca dele aí, Isca Viu? Tá na boca dele aí, Isca Tá no direito Vai pra direita, direita, Ronaldo Vai embora, Ronaldo Vai embora Vem do peixe Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora Vem do peixe Parou, parou! Me for se paga mais perto, senhor Me for se paga mais perto Calma aí, já tá trançando já Tá trançado Mas deixa ele tomar uma linha aqui, ó, porque ele preste Tá aqui, tá aqui, ô, beijão Beijão Você viu? Filha da puta Olha aí, ó Caralho O mano vai prosseguir, ó, pra direita Pra direita, direita, direita Vai pra direita Vai dex, vai dex Vai dex Podia 악 Senator Esqueira, esquerda, esquerda Aí, direita agora Direita Direita, direita, direita Vai preço, vai preço Vai revo Segue Direita Vem! Vou ligar um papo na cadeira, vai pra ele fora. Tá ali embaixo, embaixo. Parou! Parou, parou, parou! Vai por lá, vai por lá! Vai por lá! Vai por lá, vai por lá! Vai por lá, vai por lá! Vai por lá, vai por lá! Puta que pariu!